O Ceará conseguiu quebrar o recorde do Castelão com 63.908 pessoas do Castelão, superando o do Fortaleza com 5 torcedores a mais. E 2025 vai ter o grande clássico aí com o Fortaleza. Parabéns ao Vozão, que fez um campeonato da Série B excelente. E parabéns ao futebol do Nordeste, que vai ter mais um. Possivelmente vai ter 5 times do Nordeste em 2025. E também surpreendeu até o comentarista Rizek e os demais. Confira o debate esportivo, créditos ao Esporte TV da Globo. Bora para o vídeo. No ano que vem, se o Vitória garantir a permanência, Bavi, mais uma vez na Série A, duas torcidas de massa. A gente pode ter, só depende do Vozão, Ceará e Fortaleza. Eu tenho certeza que o sucesso do Fortaleza faz o Ceará se mexer também para alcançá-lo. E cadê você, Pernambuco? Cadê um futebol tão tradicional de torcidas de massa como o Santa Cruz, que é um clube que hoje tem que lutar para ter calendário? O Náutico e o Esporte, que não depende só dele. A única esperança de ter um clube de Pernambuco na Série A é o Esporte, mas não depende só dele. Então, assim, eu tenho certeza que o pernambucano olha para a Bahia, olha para a Fortaleza e se pergunta, cadê meu Pernambuco? Que há tanto tempo não consegue jogar a elite do campeonato. E tem uma história de torcidas como essa que a gente viu, como a do Fortaleza, como a do Bahia, de lotar estádios, mas é um futebol que há muito tempo está se respirando por aparelhos. O esporte tem a chance de tentar voltar a Série A, mas insisto, depois de muitos tropeços, inclusive em casa, não depende mais do Leão. E esse recorde que o Henrique citou, o recorde de público da história do estádio, ele foi especial porque foi batido por cinco torcedores. O público anterior, o recorde anterior, era de um Fortaleza Juventude, lá atrás, ainda antes da recuperação do Fortaleza, e esse público teve cinco jogadores. Alguém está falando comigo aqui. Será que é algum? É. Ah, muito obrigado. Tecnologia, você vê que... Citamos, citamos o bichinho. Ele quis dar o Boa Tarde. Ele foi tão invaidecido que ele começou a falar junto aqui. Quis dar o Boa Tarde. Obrigado. Ou ele está discordando de mim, mas enfim, isso não tem discordância, mas é dado cinco pessoas a mais do que no jogo do Fortaleza Juventude, imagina os torcedores cobrando os cinco que não foram lá. Lembra? Bota essa imagem aqui para a gente, do público, né? Esse número é um número importante que entra para a história, como o maior público da história do novo Castelão. Não é um dado qualquer. Não é um dado qualquer. Não é um número besta, por isso que é um número que vira manchete. Você tem que ter um contexto ideal também para chegar a esses recordes, né? Era um jogo que tinha pouco isolamento para a torcida visitante, então você consegue acomodar os torcedores da América que porventura vão, às vezes, num camarote. Aí você tem mais espaço, não tem isolamento, você bate o recorde. Tomara que o Fortaleza se motive a tentar bater no ano que vem, e o Ceará de novo, e assim, eles vão disputando essa marca tão importante, num palco tão importante também que é o Castelão. Agora foi uma festa de acesso, né? Vamos fazer contato com o André Almeida, que fala com a gente ao vivo de Fortaleza, para falar sobre este assunto, o Vozão a um Passo do Retorno para a Elite. André, boa tarde a você, bem-vindo, meu caro. Isaac, tudo bem? Um grande abraço a você, uma ótima tarde também para o Martim, para o meu amigo Henrique Fernandes, também para todo mundo que está ligado aqui na gente no Seleção. Olha, de fato, foi uma festa espetacular que a torcida do Ceará fez ontem na Arena Castelão, e chamou a atenção, estava acompanhando aqui o debate de vocês, sobre essa questão do público, né? Por apenas cinco torcedores a mais, foi o que disse o Lozete, um grande abraço para ele também. Mas a sensação, viu, Lozete, é de que tinha mais gente, a sensação era de que essa carga foi até ultrapassada, porque não havia nenhum espaço livre na Arena Castelão. Como disse o Henrique Fernandes, o Ceará conseguiu entrar num acordo com a diretoria do América e não teve espaço para a torcida visitante. Então não precisou fazer aquele isolamento, não precisou você ter um setor destinado à torcida do time visitante. E aí o estádio estava literalmente 100% alvinegro, só da torcida do Ceará. Dirigentes e poucos torcedores do América que vieram estavam ali num camarote. De resto, o estádio completamente tomado, como nós estamos vendo. Então a gente viu que foi uma ocupação realmente completa. O curioso foi que esse número superou até a carga máxima do Castelão, que é divulgada de lugares, né, de cadeiras, de 63.903, que era o público divulgado pelo Fortaleza contra o Juventude. Mas ontem tinha muita gente em pé, muita gente nos corredores, o estádio estava inteiramente tomado de fato. E foi um bom jogo, tá? A festa foi espetacular, mas o jogo também foi super interessante. Começou logo com esse primeiro lance aí, com um minuto de jogo. O Saulo Mineiro perde esse gol, ele dá o chapéu no goleiro, mas acaba perdendo um gol sem goleiro, com um minuto de partida, já dando a tônica do que seria o jogo. O América que veio também atacando o time do Ceará, não veio com a proposta de estacionar o ônibus e apenas apostar num jogo reativo, apenas jogando no contra-ataque. Não, o América tentou jogar dentro das suas condições, mas o Ceará se impôs. O Ceará conseguiu fazer valer o seu mando de campo, essa foi a oitava vitória consecutiva do Ceará, jogando na Arena Castelão, jogando em casa. O torcedor tem feito o seu papel de forma magistral, a gente fala dessa festa de ontem, mas o Ceará tem a maior média de público da Série B, com quase o dobro do segundo colocado, que é o esporte. O Ceará tem os seis maiores públicos da competição, dos dez maiores, nove pertencem ao Ceará. Então, o que o torcedor tem feito ao longo de toda essa caminhada é carregar mesmo o time nos braços. E esse cara aí, que é o autor do gol, o cara que perde o lance no primeiro minuto, mas que faz o gol de pênalti também, é o Saulo Mineiro, ele é um personagem à parte para a gente destacar, porque ele personifica muito bem essa ascensão do Ceará no momento mais decisivo. O Ceará, ele não havia engatado três vitórias seguidas em nenhum momento da competição. Ontem, ele chegou à quarta vitória consecutiva, ou seja, crescendo no momento mais decisivo, no momento mais importante. E nesse recorte de quatro vitórias consecutivas, o Saulo Mineiro marcou cinco gols e deu duas assistências. Ele somou sete participações diretas em gols, quase que uma média de dois por jogo. Então, ele tem sido o cara do Ceará nesses últimos jogos. E o detalhe, o Saulo, ele tem uma relação muito próxima com o Ceará, com a torcida do Ceará, uma história curiosa rapidinha, Rizek. O Saulo Mineiro, ele tinha um problema cardíaco, ele tinha um problema de coração, que, inclusive, já tinha sido um empecilho para ele ficar em outras equipes que ele já tinha passado do futebol brasileiro. Quando ele chega no Ceará, o Ceará resolve comprar a briga. Foi lá em 2021, na primeira passagem dele. E o Ceará custeou todo o tratamento, cirurgia, mandou o Saulo para São Paulo para fazer todo o procedimento. Enfim, o Saulo, ele sempre demonstrou muita gratidão, porque ele disse que o Ceará transformou a vida dele. O Ceará conseguiu bancar o tratamento e a cirurgia, que ele nunca teve a condição e deu suporte para que ele tivesse a possibilidade de seguir carreira, porque o que os médicos diziam era que o Saulo não poderia jogar futebol profissionalmente por conta desse problema cardíaco. E ele aparece logo no momento mais decisivo, sendo o grande protagonista dessa caminhada do Ceará. E tem o torcedor, que tem o Léo Condé. Olha que imagem bacana, né? O Saulo é emocionado ontem com a festa da torcida do Ceará, sendo consolado ali pelo Vozão, mascote alvinegro. Sem dúvida, essa história, essa imagem passou na cabeça dele. Mas o torcedor é um grande protagonista, sim. O Léo Condé, que foi citado por vocês na mesa, aumentou absurdamente o aproveitamento do time do Ceará. Ele vai para o seu caso conquiste, para o seu segundo acesso consecutivo, já foi campeão no ano passado pela vitória. Tinha batido na trave com o Sampaio Corrêa em anos anteriores. É um técnico que conhece muito bem a Série B do Campeonato Brasileiro. O Eric Pulga, que é um jovem de apenas 24 anos, cearense, torcedor de arquibancada do Ceará, que ficou no Ceará porque quis. Recebeu propostas, mas quis ficar para levar o clube para a Série A do Campeonato Brasileiro novamente. É o artilheiro da Série B, com 12 gols marcados, apenas 24 anos. É um outro protagonista. Então, esse Ceará tem muitas histórias que trazem o Ceará até esse momento, dependendo apenas dele, para conquistar o acesso. Para finalizar, essa foi a terceira rodada que o Ceará entrou no G4. Olha que curioso. O Ceará não foi o time que esteve no G4 na maior parte do campeonato. Pelo contrário, ele esteve perseguindo o G4. Mas, como eu falei, cresce no momento decisivo e entra no grupo de classificação logo no momento mais importante na reta final da Série B. E você, em casa, deve estar falando poxa, mas vocês estão tratando o Ceará como praticamente já clube de Série A. É porque ele tem, acima, disparado o jogo menos complicado dessa última rodada. O Mirasol, que tem 64 pontos, vai receber a Chape. A Chape assegurou a permanência já na Série B. O Z4 já foi definido. O Mirasol é favorito para esse jogo, evidentemente. Mas a Chape vem com o astral legal de quem assegurou a permanência na última rodada. O Novo Horizontino vai enfrentar um Goiás que vem com uma sequência absurda. Deve estar frustrado, porque já não tem mais chance. Mas é um adversário de certo respeito. Se jogar a vela, se jogar sério, se tiver algum incentivo financeiro, por exemplo, pode complicar a vida do Novo Horizontino. É o único que tem cinco vitórias consecutivas nos últimos cinco jogos. O único que ganhou todos os últimos cinco jogos do campeonato. O Sport vai receber um Santos que já é campeão e vem de derrota para o CRB. Enfim, é o Santos, né? Vamos ver. Treinador interino. Oi? Treinador interino. É o Zago, né? É o Leandro Zago. O Sport vai pagar a multa para ter o Lucas Lima, que é jogador emprestado pelo Santos. Também acho que o Sport é favorito, mas, assim, é o Santos, né? Não é um jogo que você fala assim e você já ganhou. O Ceará, cara, vai enfrentar um time que é o Lanterna, que já caiu e que na última rodada tão desanimado perdeu do vice-lanterna, que é o Brusque. Então, assim, é muito difícil imaginar que o Guarani, completamente já desmobilizado, rebaixado para a Série C, seja um adversário capaz de tirar a vaga do Ceará. Mesmo que ele empate, ele pode subir com uma derrota dos outros dois que estão na frente. Basta que um dos dois perca o jogo. Acho que vai ter mais torcedor do Ceará que do Guarani, inclusive, no estádio. E mesmo que o Ceará perca o jogo, que for, vai protestar. Vai xingar o time, exato. Então, isso é muito difícil. Mesmo que o Ceará perca o jogo, se o Sport não ganhar, não empatar o jogo, também dá. Então, assim, a conta é muito generosa. É claro que todos os quatro que estão nessa situação merecem elogios, mas o Ceará, pela arrancada, por se colocar na última rodada, dependendo só de si, pela festa, eu acho que a gente tem que respaldar um pouco mais para essa última rodada que o Sport, por exemplo, que teve no G4 o tempo todo, teve jogos a menos, reagiu, cresceu com o Pepa em relação de ameaça agora. Mas, assim, para mim, desses quatro aí, o que tem mais risco é o Novo Horizontino. É, é o jogo mais difícil. É o jogo mais difícil pela frente. A gente está vendo a classificação. Você acha que entre Mirassol, Novo Horizontino, Ceará e Sport, o que tem mais risco é o Novo Horizontino. O Novo Horizontino deu bobeira quanto faz o Sandu na última rodada. É, pela dificuldade. O Goiás está muito embalado, é um time forte e que já está há algum tempo jogando com pouca chance de subir. Hoje não tem mais. Com a vitória do Ceará, matematicamente, não dá mais para o Goiás. Mas, assim, é um time que está jogando bem na mão do Mancini, que vai vender caríssimo essa última rodada. Que começou no Ceará, a Série B. É, é. Então, assim, eu acho que o Novo Horizontino é o que está sob maior ameaça. Mas vai ser uma... Se não tem emoção no Z4, a gente já tem os quatro rebaixados desde o fim dessa última rodada, no G4 a Série B está encantadora aí para o domingo. Vamos ver o final. Se você em casa fala assim, pô, Isaac, que responsabilidade? Você tem informação de que vai ter incentivo financeiro? Não tenho nenhuma informação especificamente sobre essa rodada. Não tem. O que eu sei é que, historicamente, é uma prática do futebol brasileiro em séries A, B, C. Sei de muitas, muitas e muitas histórias de times que ofereceram dinheiro para outras equipes ganharem jogos porque dependiam daqueles resultados. Então, assim, a história me leva a afirmar que é perfeitamente plausível que vai ocorrer mais uma vez porque a gente sabe que isso é uma prática comum aqui no futebol brasileiro. Tem outra coisa, tem profissionalismo também. Todo mundo que está ali quer um lugar ao sol no ano que vem, quer arrumar um contrato melhor, quer arrumar um time da Série A para a Série B. Tem o nervosismo de quem precisa jogar pelo resultado. Lembra daquela última rodada do brasileiro de 20, que terminou em 21? O Inter não conseguiu ganhar do Corinthians em casa. O Flamengo perdeu para o São Paulo. E o Flamengo perdeu para o São Paulo no Morumbi. Então, tem também o nervosismo de quem entra ou o Flamengo em 2009, que teve dificuldade para ganhar do time reserva do Grêmio. Tem que virar o jogo. Tem que virar o jogo. A gente abriu o programa enaltecendo a torcida do Ceará e aqui, especificamente neste cenário, ela está fazendo muita diferença. Não a torcida do Ceará em si, mas ter torcida, ser um clube de massa. Os dois clubes do interior de São Paulo perderam muitos pontos em casa, onde, muitas vezes, o jogo não tem esse clima. Não é hostil para quem visita lá. Não é hostil, exatamente. Mirassol e Novo Horizontino não enchem seus estádios, não tem torcidas desse tamanho, não são clubes com essa história, com esse peso. São clubes de um trabalho organizadíssimo, que merecem o acesso, caso ele aconteça, pela seriedade do trabalho das pessoas envolvidas nos projetos. Mas não tem isso aí que a gente está vendo que o Ceará tem e que faz muita diferença na hora de uma reta final. Se o Novo Horizontino e o Paissandu tivessem sido neste cenário, talvez o Novo Horizontino tivesse ganhado o jogo. Quase perdeu no final. Novo Horizontino empatou o jogo com o Paissandu, que era um jogo, teoricamente, fez um a zero em casa. Praticamente para comemorar ali um acesso antecipado. Agora está numa situação bem mais complicada. Ali eu não duvido, não sei como vai ser vendido o ingresso do Brinco de Ouro em Campinas. O Ceará tem muita torcida em São Paulo, torcida em Campinas, e vai ter gente descendo de fonte. Eu sou presidente do Guarani, eu dou tudo para o Ceará. Acabei de dizer, assim... Ah, vai. Eu não posso perder o futuro, mas assim... Se quiser invade, assim, no bom sentido, né? Eu vou ficar muito surpreso se não tiver muito mais torcida do Ceará que do Guarani nesse jogo. O cenário ficou muito bom, assim. E como vocês disseram, foi uma festa de título, de classificação. Que imagem. Porque não vai ter outra chance de festejar no Castelão. Se acontecer, vai ser em Campinas. Melhor ataque do campeonato com os dois principais artilheiros, né? O Eric Pulga, que talvez seja o melhor jogador da Série B desse ano. Um dos fortíssimos candidatos. E o Saulo Mineiro. A gente vai mostrar agora os principais públicos do futebol brasileiro, né? Em 2024. O maior público é no Mané Garrincha. Vasco e Palmeiras. Vasco, mandante. Vitória do Palmeiras, 1x0. 64.848. Ceará, 1 América. É o segundo maior público do futebol brasileiro no ano. Depois vem São Paulo e Botafogo, Libertadores. 61.329. E aí o Flamengo e Galo. Maracanã, Copa do Brasil, 3x1. 61.305. E Flamengo e Bahia, Copa do Brasil, 60.839. Ou seja, o Ceará tem até esse momento o segundo melhor público do ano no futebol brasileiro. Extraordinário, né? No caso do Ceará, é o único desses jogos que não tem torcida visitante, né? Todos os outros têm um pouco de visitantes. É. Vasco e Palmeiras, Gustavo, estava meio dividido, inclusive, o Mané Garrincha, que é o maior público. É. Exatamente. Isso vai fazer uma diferença na Série A do ano que vem, que a gente viu se o Ceará subir, claro. A gente falou muito sobre o Fortaleza aqui. Por outro lado, também você pode dizer, desses aqui, é o único jogo de uma torcida só, né? Só uma torcida. Isso. Só uma torcida sozinha fez isso. E a gente viu, o Fortaleza, por exemplo, esse ano jogou em Buenos Aires, ou na grande Buenos Aires pela Copa Sul-Americana, voltou para jogar em Bragança Paulista sem voltar para casa. Por causa das dificuldades logísticas, da distância e tal. subindo o Ceará, mais gente vai ter que fazer essa viagem que hoje é difícil só para o Fortaleza, vai ser mais difícil para mais gente. Então, assim, subindo mais times do Nordeste também democratiza um pouco essa questão da logística que hoje Bahia e Fortaleza acabam sofrendo mais, especialmente Fortaleza. Vou pedir aqui as considerações finais do André. Xará, para fechar a sua participação, o que você destaca aqui para a gente? Claro, é só para complementar esse aspecto que o Martim Fernando citou. Caso o esporte suba também, que tem essa possibilidade, durante um bom tempo, a briga era vista como do Ceará com o esporte, mas pelos tropeços recentes dos paulistas, concordo com vocês, acho que o Novo Horizontino, inclusive, é o que tem a vida mais difícil nessa última rodada. Caso o Ceará e o esporte subam juntos, teremos, no próximo ano, Fortaleza e Bahia já estão garantidos, o Vitória confirmando a permanência dele também, poderemos ter cinco times do Nordeste na Série A, que seria um recorde na era dos pontos corridos. Isso nunca aconteceu. Então, seria 25% da competição. Então, aumentaria ainda mais essa questão das viagens, que é um dificultador a mais para os times aqui da região. Fortaleza, por exemplo, nas duas últimas temporadas, foi o time da Série A que mais viajou, em termos de quilômetros rodados. Fortaleza é o time que mais joga também, mas, se aumentando representantes da região, tanto os times nordestinos, obviamente, farão deslocamentos menores, como se força os outros times de outras regiões para fazer também essas mesmas viagens. Só para finalizar, Rizek, uma questão muito curiosa que aconteceu no jogo ontem. O Lisca, técnico do América Mineiro, ele tem uma história aqui no Ceará. Em dois anos, ele salvou o Ceará de rebaixamentos que já eram dados como certos. Em 2015, o Ceará estava na Série B e quase era rebaixado para a Série C. O Lisca chegou e conseguiu uma arrancada espetacular que fez o Ceará escapar do rebaixamento naquele ano e o mesmo aconteceu em 2018 na Série A do Campeonato Brasileiro. O Lisca tem um busto lá na sede do Ceará para você ter noção, ele foi homenageado. E antes do jogo, a torcida do Ceará gritou o nome do Lisca, ele foi lá na torcida, fez aquela festa e o curioso foi que isso aconteceu também depois do jogo. O Ceará tinha vencido, o time do Lisca tinha saído derrotado, tudo bem que o América Mineiro já não aspira mais nada na competição, mas o torcedor do Ceará chamou o Lisca, o Lisca foi lá na torcida do Ceará e o torcedor cantou uma música que tem em homenagem ao Lisca, saiu do hospício, tem que respeitar, Lisca doida é Ceará. E o Lisca meio que foi para a galera, ele foi para a festa ali, claro que ainda meio receoso, mas ele foi cumprimentar torcedores, tirou foto, estava sorridente, então foi um aspecto que chamou a atenção, curioso também no jogo de ontem, o técnico do time derrotado meio que participou de alguma maneira ali da festa da torcida do Ceará. A festa do outro foi tão bonita que contagiou até o técnico do adversário, viu, Rizé? Um grande abraço para você e para os amigos aí da mesa. Obrigado, Chará, confesso que eu não tinha registrado nessa informação de a possibilidade de cinco times do Nordeste, o que seria um recorde nera dos pontos corridos e fazendo jus à importância e à paixão que a região tem por futebol. Tomara que isso inspire também a região Norte com as torcidas de Remy e Paysandu para que eles voltem também à elite porque, assim, não é declarar torcida por um clube, não é isso. É torcida por torcida de massa, por estádios lutados, por paixão, que é isso que move o futebol. Tem um requinte de crueldade nessa última rodada que é o seguinte, no ano passado, na Série B do ano passado, esporte, não nessa ordem, na verdade foi Novo Horizontino, Mirassol e Esporte foram quinto, sexto e sétimo colocados da Série B, um ponto atrás do quarto e do terceiro colocados. Ou seja, os três clubes não subiram no ano passado por um ponto e provavelmente um desses três vai ficar fora se o Ceará ganhar do Guaraní o que todo mundo acredita que vai acontecer. Então, vai ser o segundo ano consecutivo que um desses três clubes... Esporte é o terceiro, né? Esporte é o terceiro. Exatamente. Então, assim, mostra primeiro que eles estão ali sempre brigando, isso é um mérito, mas dói, né? Dois anos seguidos ou três no caso do esporte. E já se sabe, assim, é impossível que os dois não subam. Um dos dois certamente estará na elite do ano que vem. Assim como um dos dois paulistas, um dos dois nordestinos. Não, exatamente. Ou Mirassol, ou Novo Horizontino, ou os dois estarão na Série A do ano que vem. A ver como será essa última rodada, domingo o Esporte TV vai pegar fogo com jogos simultâneos e na sequência os nossos programas de debate ou troca de passes analisando tudo isso. e eu nem vou botar em debate...